Eu vou direto para as ruas de Três Lagoas novamente, com o repórter Albert Silva, que chega trazendo mais informações aí do setor policial. Bom dia, Albert. Pois é, bom dia mais uma vez para toda a nossa audiência. Ocorrência também registrada no plantão policial nas últimas 24 horas. Durante uma ação conjunta entre agentes do setor de investigações gerais aqui de Três Lagoas e também da polícia de Iturama, no estado de Minas Gerais, foi preso um homem, homem esse que tem 18 anos de idade, suspeito da prática de crime de homicídio qualificado. Ele teria matado um amigo após um desentendimento com disparo de arma de fogo na cabeça. Que amigo, hein? Depois do crime, o suspeito teria se evadido da cidade, né? Vindo para cá, viu? Ele estaria aqui em Três Lagoas, onde os familiares desse homem de 18 anos residem e moram aqui. E aí a polícia de Iturama, o Israel, representou pela sua prisão preventiva, né? E foi determinado isso judicialmente. Equipes aí das duas unidades policiais foram até o endereço e efetuaram aí a prisão desse suspeito. Ele foi encaminhado à sede da SIG aqui em Três Lagoas, onde foi dado aí o devido cumprimento, né? Da ordem judicial. Foi encaminhado às celas da DEPAC em seguida. E vai aguardar um recâmbio aí para o estado de Minas Gerais. Portanto, esse homem aí de 18 anos, acusado aí desse homicídio, né? Em Iturama, no estado de Minas Gerais, teria aí matado um amigo, né? Com um tiro na cabeça. Que amigo, né? Mas foi preso, viu? Foi preso. Tá aqui em Três Lagoas. Deve estar indo aí nas próximas horas para o município de Iturama, no estado de Minas Gerais. Tchau, tchau. Tchau.